Vamos a palavra de Deus, fala assim para a pessoa que está ao seu lado, você pode mais do que imagina, diga eu posso mais do que imagina, amém? Juízes, capítulo de número 6, versículo 11, Juízes, capítulo de número 6, versículo 11, o nome do livro já diz, o livro dos juízes, todas as pessoas, os homens que foram como juízes para Israel, estão registrados no livro de juízes, o livro de juízes registra a história, a biografia dos juízes que Israel teve, antes de ter o seu primeiro rei, Saul, então vamos a palavra de Deus, Juízes, capítulo 26, capítulo 6, versículo 11 diz assim, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo, no tanque de prensar uvas, para escondê-los dos medianitas, presta atenção no texto, Gideão, filho de Joás, estava malhando o quê? Estava malhando o quê? Estava malhando o quê? Diga trigo, estava malhando o quê? Agora, olha o que a Bíblia faz questão de registrar, ele estava malhando o trigo, no tanque de prensar uvas, estava se escondendo, ele estava se escondendo dos medianitas, estava com medo, agora presta atenção, porquê? Gideão estava com medo? Porque a Bíblia diz, que o povo de Israel, tinham pecado outra vez, tinham desobedecido ao Senhor outra vez, esse é o papel do pecado, gerar medo, gerar destruição, gerar pavor, gerar miséria, o pecado faz você se esconder, o pecado faz você se tornar improdutivo, o pecado faz você trabalhar e não ver o fruto do seu trabalho, essa é a estratégia de Satanás, o pecado ele te proporciona prazer momentâneo, mas o estrago é eterno, se a pessoa não se arrepender, o estrago é para sempre, as consequências negativas são para sempre, nós precisamos entender meus irmãos e irmãs, que nós nascemos para vivermos uma vida triunfante, diga, eu nasci para viver uma vida triunfante, diga, eu nasci para viver uma vida gloriosa, você crê? Então declare, diga, eu nasci para viver uma vida gloriosa, sem medo, sem estresse, sem negativismo, sem espírito de inferioridade, nós nascemos para viver uma vida triunfante, uma vida próspera, uma vida de grandeza, essa é a proposta, essa sempre foi a proposta dos céus, Deus não criou o homem e colocou em uma comunidade, Deus não criou o homem e colocou no barraquinho, Deus não criou o homem e colocou no meio da lama, da falta de saneamento básico, não, o homem tinha tudo, o homem ele tinha tudo o que ele precisava, o homem quando Deus criou, primeiro, antes de Deus criar o homem, Deus criou tudo o que o homem precisava, Deus criou você, para a grandeza e para o sucesso, acredite nisso, por favor, diga, Deus me criou, diga, Deus me criou, para a grandeza e para o sucesso, diga, eu não nasci para o fracasso, creia nisso, eu sei que é difícil, a natureza pecaminosa muitas vezes dificulta nós acreditarmos nessa verdade, a gente já ouviu, Alberto, tanta coisa negativa desde quando nós nascemos, que você não vai conseguir, que você não pode, que você não vai concluir, que você não nasceu para cantar, que você não sabe pregar, que você não sabe liderar, que você não sabe fazer nada, que você não vai passar, que não adianta entrar na faculdade, que não adianta lutar, que não adianta acordar cedo, que não dá em nada, e que todo mundo é assim, e que o Brasil sempre foi assim, e que todo mundo faz assim, que quando você recebe uma palavra de fé, nós temos dificuldade de acreditar, então diga, eu nasci para a grandeza, diga, eu nasci para o sucesso, diga, eu nasci para ter uma vida gloriosa, diga, eu casei para ter uma família gloriosa e abençoada, salmista no salmo 139, versículo 14, ele diz, eu te louvo Senhor, olha aqui, porque me fizeste de uma forma gloriosa, de uma forma toda especial, de uma forma ímpar, de uma forma admirável, eu te louvo, e ele termina dizendo, e as obras das suas mãos são gloriosas, você é obra da mão de quem? você é obra da mão de quem? de Deus, as obras das mãos de Deus são obras? você é o que? glorioso, irmão fala glorioso, irmão fala gloriosa, se não, você está entendendo? você é uma pessoa? gloriosa, nós nascemos para isso, mas o pecado, a desobediência do homem, tem gerado na humanidade medo, doenças, fracassos, miséria, depressão e doenças da alma, olha, se você ler Juízes capítulo 6, versículo 1, a Bíblia vai dizer, Israel desobedeceu outra vez, Israel pecou outra vez, Israel fez o que era abominável outra vez, agora Deus entregou os israelitas, nas mãos dos medianitas, e a Bíblia diz que Israel plantava, Israel trabalhava, Israel dava duro, mas quando chegava na época da colheita, lá vinham os seus inimigos, lá vinham os medianitas, e a Bíblia diz que eles vinham com um enxame de garfanhoto, não tinha como contar a quantidade de homens, eles vinham com seus cavalos, eles vinham com seus homens, e a Bíblia diz que eles iam destruindo tudo o que encontrava na frente, eles iam pisando em toda a colheita, Israel ficou na pobreza, na miséria, na desgraça, por causa do pecado, sabe irmãos, eu vejo tanta gente inteligente, Deus criou todo mundo inteligente, Deus não criou pessoas mais dotadas de inteligências do que outras, não, senão ele seria injusto, todos nós somos inteligentes, todos nós somos capazes, se você admira eu ministrar, se você admira os irmãos cantarem, se você admira os irmãos aqui tocarem, você pode também, você é capaz também, se você admira alguém que escreve vários livros, que você admira o escritor, você é capaz também, você admira um empresário bem sucedido, você admira o carro que você vê na rua, você é capaz de ter também, acredite em você, decida obedecer a Deus, decida trilhar nos caminhos do Senhor, decida fazer o que é correto, o que é justo, não seja conduzido e dirigido pelas suas emoções, conduza a sua vida pelos princípios da palavra de Deus, eu vejo muitas pessoas que não prosperam, porque elas são levadas pelas suas emoções, elas não conseguem, elas não conseguem, como dizem por aí, engolir o sapo, elas não aceitam desaforo, conduzidas pela emoção, falam sem pensar, falam besteira, ofendem com facilidade, são ofendidas com facilidade, são dirigidas pelas emoções, todo homem nasceu para vencer, todo homem, toda mulher nasceu para dar certo, mas se você deixar você ser conduzido pelas suas emoções, você será fracassado, vou te dar dois exemplos antes de voltar para a mensagem, Sansão, Sansão era o cara mais forte que já surgiu nessa terra, mas Sansão foi conduzido pelas suas emoções, ele foi induzido por Dalila, pela beleza, pelo sexo, pelo momento, terminou a sua vida com seus dois olhos furados, viveu como jumento, o cara que nasceu para ser o libertador de Israel, o cara que nasceu para fazer no Antigo Testamento, o papel do Senhor Jesus Cristo, foi envergonhado, foi humilhado, porque deixou ser conduzido pelas suas emoções, vou te dar um exemplo de uma mulher, que não deixou ser conduzida pelas suas emoções, mas Ruth, enlutada, perdeu o marido, a sogra também tinha perdido o marido, a outra colega, a cucunhada, volta para o seu povo, fica só ela e a sogra, mas ela não baixa a guarda, ela não abandona a vida, Ruth, ela entende o seguinte, meu marido morreu, meu sogro morreu, a minha cucunhada me abandonou, o meu cunhado morreu, mas a vida segue, vida que segue, Noemi diz, minha filha, volta para o seu povo, eu não vou ter mais filha, ela diz, não, eu vou contigo, aliança, razão, tem gente, qualquer coisa, abaixa a guarda, desiste, ah, eu não vou, deixa assim mesmo, sempre foi assim, tudo que eu faço não dá certo, é assim mesmo, a minha família, ninguém permanece casado, ninguém tem sucesso no casamento, ninguém conseguiu comprar o carro, meu avô não tinha carro, minha avó não tinha carro, meu pai não teve carro, minha mãe não teve carro, ninguém na minha família tem casa própria, nós estamos destinados ao fracasso, à derrota, mentira do inferno, e Deus não criou ninguém para o fracasso, nem para a derrota, pastor, mas a minha vida é uma luta, é porque Deus quer promover você, entenda o propósito da sua luta, entenda o propósito das suas provações, das suas dificuldades, Deus quer te curar, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, mas você está sendo conduzido pelas emoções, pessoas que são conduzidas pelas emoções, perdem o foco com muita facilidade, Gideão, por causa do pecado, ele agora está malhando trigo, em um tanque de prensar uvas, e a Bíblia deixa claro, para escondê-los, os medianitas, o cara era esforçado gente, o cara era trabalhador, porque se ele fosse o preguiçoso Paolo, ele dava desculpa, para que produzir, para que malhar o trigo Antônio, Nando, para que, se eles vão vir destruir mesmo, não é assim que algumas pessoas falam, para que pastor trabalhar, para que me esforçar nessa empresa, não tem jeito mesmo, ele não reconhece o meu trabalho, ele não honra ninguém, todo mundo aqui é preguiçoso, todo mundo aqui faz corpo mole, não é assim Viana, que as pessoas falam, Gideão não é esse cara não, Gideão ele diz, eu sei que os medianitas, virão destruir a nossa colheita, mas eu vou continuar acordando cedo, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar na fé, eu vou continuar buscando a Deus, eu vou continuar me mergulhando, em águas profundas, eu vou acreditar no meu milagre, eu vou ser curada, Deus vai salvar a minha família, Deus vai libertar os meus filhos, eu não vou desistir, Bragança Paulista é do Senhor Jesus Cristo, eu acredito no Brasil, eu nasci para vencer, eu nasci para o sucesso, eu nasci para uma vida gloriosa, eu sou de Deus, Gideão é o cara que acredita, diga eu também sou o cara que acredita, eu sou a pessoa que acredita, aleluia, acredite, agora olha o que diz a Bíblia, Juízes capítulo 6, anote aí rapidinho, três tópicos, três, primeiro tópico, primeiro, Deus nunca te deixará sozinho, o pecado nos leva a acreditar que estamos sozinhos, todo mundo me abandonou, olha aí, todo mundo está olhando torto para mim, sempre, sou eu que não tenho razão, eu sou errado, não é assim lá em casa, quando tem a discussão, não adianta falar, porque só você tem razão, eu sou a rejeitada, sou eu, ninguém me entende, eu sou o único errado nessa família, não adianta eu falar, eu estou sozinho mesmo, ninguém me ajuda, só eu que arrumo essa casa, só eu que lavo louça, só eu que lavo roupa, só eu que passo, e todo mundo fica sentado, esperando a comida, nessa casa só eu que trabalho, só eu acordo cedo, só eu busco dinheiro, todo mundo aqui gasta, e eu querendo ganhar, eu querendo juntar, e todo mundo gastando, só eu, nessa igreja aqui, ninguém olha para mim, ninguém me dá atenção, eu já quis fazer parte do louvor, mas não me chamaram, eu já falei para o Antônio, que eu queria ser do diaconato, mas ele não deu bola, eu já falei para o pastor, que eu queria um horário, mas ele não me atendeu, ninguém me ama, ninguém me quer, oh Gabriela, não, não, o pecado faz isso, mas você não nasceu para ser assim, Deus nunca te deixará sozinho, Juízes capítulo 6, versículo 12, então o anjo do Senhor, apareceu a Gideão, e ele disse, preste atenção, quando a Bíblia diz, no Antigo Testamento, o anjo é o próprio Deus, quando a Bíblia fala, o anjo, no Antigo Testamento, é o próprio Deus, que apareceu para a pessoa, então aqui, preste atenção, não foi um anjo, como nós, conhecemos hoje, foi o próprio Deus, que apareceu para Gideão, então, o anjo do Senhor, apareceu a Gideão, e ele disse, o Senhor está com, e ele achando, que estava sozinho, com medo, irmão, você com Deus, você é a maioria, se você estiver com Deus, já deu certo, se você estiver com Deus, você já conseguiu, aleluia, se você estiver com Deus, você não será fracassado, ainda que mil caia de um lado, dez mil do outro lado, você não será atingido, ele dá ordem aos seus anjos, a ter o respeito, para te guardar, por onde você passar, com Deus, você não está sozinho, aleluia, Gideão está lá, sozinho, não adianta produzir muito mesmo, vou ficar aqui nesse tanque, de prensar uvas, mas eu estou malhando o trigo, poderia produzir muito mais, mas não dá para produzir, aí chega o próprio Deus, e diz assim, eu estou com você cara, talvez você chegou aqui, nesta noite, ou você está me assistindo, achando que está sozinho, eu vim como boca de Deus, hoje dizer aqui, Deus está com você mesmo, pastor, mas eu já pequei muito, a nação de Israel, também tinha pecado, mas Deus disse para Gideão, eu estou com você cara, o seu pecado, não contamina Deus, o seu pecado, não diminui o amor de Deus, por você, o seu pecado, leva você, se distanciar de Deus, o seu pecado, leva você, se distanciar, do seu propósito de vida, o pecado que você comete, afeta você, afeta a sua família, afeta a sua nação, o seu povo, menos a Deus, por isso que Deus, continua amando, Deus diz, Gideão, eu estou aqui velho, você não está sozinho não, eu estou com você, então primeira coisa, entenda, você nunca está sozinho, teu marido pode te abandonar, tua esposa pode te deixar, os seus filhos podem esquecer de você, o teu patrão pode te rejeitar, você não estará sozinho, Deus estará com você, creia nisso, escreva, Deus está comigo, escreva, coloque na porta da sua geladeira, no painel do seu carro, coloque lá na máquina, do setor que você trabalha, na frente do seu computador, Deus está comigo, eu não estou sozinho, Hebreus capítulo 13, versículo 5, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, diz o Senhor, Deus diz, eu nunca vou deixar vocês, fala para a pessoa, Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te abandonar, Isaías 49, versículo 15, anote, Isaías 49, será que uma mãe, pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão, do filho que gerou, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor, Deus não se esquece de você, homens podem esquecer, pessoas podem te abandonar, Deus nunca, diga Deus nunca, vai se esquecer de mim, segunda coisa, que eu gostaria que você anotasse, a primeira é, Deus nunca te deixará sozinho, anotou? segunda, você pode mais do que imagina, é o tema da mensagem, você pode mais do que imagina, diga eu posso, mais do que eu imagino, coloca a mão sobre o seu coração, e fala com toda a força, diga eu posso mais, do que imagina, você pode, acredite em você, acredite, você pode vencer, na na na, na na na, a moça vem de dentro de você, cante, cante, você pode, olha aí, até tocar nos céus, se crer, você pode, você pode, você crê, diga glória a Deus, você pode mais do que imagina, juízes capítulo 6, versículo 12, lá no finalzinho, o Senhor está com você, poderoso, 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 o cara era um poderoso guerreiro, estava se escondendo dos seus inimigos, irmãos, você veio aqui hoje, Deus manda te dizer assim, apareça, porque você nasceu para vencer, aleluia, 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 pode compor a música, porque você nasceu para compor, pode escrever o livro, porque você nasceu para escrever, pode entrar na faculdade, porque você nasceu para vencer, pode fazer o que você deseja, porque Deus é contigo, vai, aleluia, aleluia, o que tem de pessoas, guerreiras, guerreiros, que estão amedrontados, amedrontados com o governo, amedrontados pelo patrão, pelo ex-marido, um ex-namorado, um ex-companheiro, amedrontado por filhos, amedrontado por pessoas, em circunstância, não, você é poderoso guerreiro, Deus é contigo, Ele vai na tua frente, Ele luta por você, Ele guerreia por você, não desista, acredite, você pode todas as coisas, naquele que te fortalece, Filipenses 4,13, posso, tudo posso, naquele que, posso passar por luta, posso ter vitória, posso ter momentos difíceis, posso enfrentar a enfermidade, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, não são as circunstâncias, que determinam quem eu sou, e o que eu posso, é o meu Deus, que já determinou, acredite, Salmos, 18, versículos 2, e 3, o Senhor, disse o salmista, o Senhor é a minha rocha, a minha, aleluia, o Senhor é a minha rocha, a minha, fortaleza, e o meu libertador, você tem que ter essa convicção, vai para a reunião amanhã, vai em uma audiência, vai enfrentar o magistrado, vai enfrentar o teu acusador, diante do tribunal, o Senhor, é a minha rocha, a minha fortaleza, Ele é, o meu, libertador, aleluia, o meu Deus, é o meu rochedo, em quem, me refugiu, Ele é o meu escudo, e o poder, que me salva, a minha torre, alta, clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo, dos meus, inimigos, você tem que ter essa convicção, crente, leia a Bíblia, fala para o professor, que está ao seu lado, você é crente, então, leia a Bíblia, leia a Bíblia, amanheceu desanimado, está pensando em desistir, está enfrentando enfermidade, está estressado, está passando dificuldade, é a Bíblia, leia a palavra do alto, aleluia, terceiro e último, primeiro é, você pode, primeiro é, Deus nunca te deixará sozinho, segundo, você pode mais do que? imagina, terceiro e último, existe uma força, um poder, de Deus, em você, eu vou repetir, existe uma força, um poder, de Deus, em você, que você nem, imagina, eu vou repetir, existe uma força, um poder, um poder de Deus, em você, que você nem, não, você não está entendendo, eu vou repetir, existe uma força, um poder de Deus, em você, que você nem, mais do que, aleluia, aleluia, eu vou repetir, existe uma força, um poder, de Deus, em você, que você nem, imagina, toca na pessoa, que está ao seu lado, diga, existe uma força, um poder, em você, que você nem, imagina, existe uma força, um poder, em você, que você nem, imagina, existe um poder, uma força, um poder de Deus, em você, que você nem, imagina, existe uma força, um poder, de Deus, que você nem, imagina, existe uma força, um poder, de Deus, em você, que você nem, imagina, existe um poder, uma força, de Deus, em você, Eu nasci pra vencer De Deus em você Que você nem imagina Aleluia Eu nasci pra vencer Aleluia Juízes 6,14 O Senhor se voltou para ele e disse Com a força que você Com a força que você Ele não sabia Eu só vim aqui hoje falar pra você Existe uma força Um poder de Deus Em você Que você nem Escreve isso Escreve Existe uma força Um poder de Deus Em mim Que nem eu mesmo Imagina O Senhor se voltou para ele e disse Com a força que você tem Vá libertar Israel das mãos de Midian Não sou eu Quem está Enviando Diz o Senhor O cara está com medo De produzir pra ele Deus está dizendo Você tem força e poder Pra libertar a nação Não velho Você está com medo De plantar De malhar o trigo Pra você Pra sustento da sua família É Senhor Por quê? Por causa dos Midianitas Rapaz Não precisa disso não Você tem poder Não só pra produzir pra você Mas você tem poder Pra libertar A nação de Israel Das mãos dos Midianitas Às vezes a gente está pensando Só no nosso can Só na nossa família Só no nosso eu Só na nossa necessidade Deus tem pra você E tem pra todos Da sua casa Deus tem pra você E tem pra todos Os seus vizinhos Deus tem pra você E para todos Que você conhece Deus tem pra você E para toda Cidade de Bragança Deus tem pra você E para o Brasil Deus tem pra você E para as nações E existe uma força E um poder de Deus Em você Que você nem Consegue entender isso? Coitado está com medo Deus diz Não velho Você Você tem Vá libertar Israel Você é guerreiro E sou eu que estou te mandando Preste atenção gente Ouça a palavra de Deus Já vou terminar Quem acha que Deus É miserável? Levanta a mão Ninguém Quem acha que Deus É desgraçado? Levanta a mão Quem acha que Deus É fracassado? Quem acha que Deus Não consegue fazer nada direito? Quem acha que Deus Não termina nada Do que começa? Quem acha que Deus Não pode vencer a morte? Quem acha que Deus Não cura ninguém? Levanta a mão Eu vou fazer outra pergunta Quem aqui já nasceu de novo E entregou a vida pra Jesus? Vou perguntar Pra você não errar Quem aqui Já abriu o coração Já entregou a sua vida Pra Jesus E você entende Que você nasceu de novo Em Cristo Jesus Levanta a mão E dá glória a Deus Então ouça o que a Bíblia diz Leia Primeira de Coríntios Capítulo 6 Versículo 17 Primeira de Coríntios Capítulo 6 Versículo 17 Mas aquele que se une ao Senhor Mas aquele que se une ao Senhor Mas aquele que se une ao Senhor Quem já se une ao Senhor E quem já nasceu de novo? Eu já Quem já nasceu de novo? Quem já entregou a vida pra Jesus? Mas aquele que se une ao Senhor É um Espírito É um Espírito É um Espírito O Senhor tem quantos Espíritos? Um ou dois? O Senhor tem quantos Espíritos? Um ou dois? Um Você é um Em Espírito com Ele Ouça o que eu vou falar Você é Como o seu Deus é Seu Deus é vencedor? Você é o que? O seu Deus é rico? Você é o que? O seu Deus é dono da prata e do ouro? Você é o que? O seu Deus venceu a morte? Você venceu o que? Tudo o que Ele é Você é Nem por isso Ele deixa de ser soberano Sobre a sua vida Mas o mesmo Espírito Que atua nele É o mesmo Espírito Que atua em você Consegue entender? Então se você nasceu de novo Se você entregou a sua vida Ao Senhor Jesus Cristo E você diz Eu sou fracassado Eu não dou certo Você está dizendo que o seu Deus não dá? Se você fala assim Eu não consigo Pastor Eu não dou conta Você está dizendo que o seu Deus não dá? Conta que Ele não consegue Isso é verdade? Pode estar acontecendo duas coisas Ou você não entendeu a palavra de Deus Ou você não nasceu de novo Porque se você nasceu de novo Você consegue Se você nasceu de novo Você vai até o fim Se você nasceu de novo O choro pode durar até uma noite Mas a alegria está certa Ela vai chegar de manhã Aleluia A Bíblia diz Que o justo não morre Aquele que está em Cristo Não morre Mas ele passa da morte Para a vida Se você nasceu de novo Você não vai ter medo da morte Você não vai se desesperar Porque você sabe Que a sua vida não termina aqui Ela para aqui Mas continua nos céus Irmãos A gente precisa entender a Bíblia Mas aquele Que se une ao Senhor É um Espírito Com Ele E para terminar Se coloque de pé Por gentileza Não ande Não saia Deus Está com você Coloque a mão Sobre o seu coração Feche os seus olhos Por favor Feche os seus olhos Coloque a mão Sobre o seu coração E diga Deus Está comigo Por onde eu passar Deus Está comigo Aonde eu for Deus Está comigo Sinta a presença Dele aí Sinta o toque Dele na sua vida Sinta ele Tocando na sua mente Na sua visão Ampliando a sua visão Agora Sinta ele Renovando a sua mente Mudando a sua maneira De pensar De agir Sinta isso agora Sinta ele agora Dando a você Um novo coração Sem ira Sem ódio Sem racor Sem falta de perdão Um coração puro Como dele é Sinta ele Restaurando a sua Saúde Sinta ele agora Renovando a sua força Sinta ele agindo Em você E através de você Deus Está com você Deus Está com você Toca aí no seu irmão No ombro do seu irmão Se você tem liberdade Para isso Diga Deus Está com você Aleluia Deus Está com você Juízes 6 16 Eu estarei com você Respondeu o Senhor Fala para o teu irmão Deus está com você Aleluia Deus está com você E ele vai permanecer com você E o Senhor diz Eu estarei com você Respondeu o Senhor E você derrotará Todos os medianitas Como se fosse um só homem Olha o poder de Deus Na vida do cara Olha a graça de Deus Na vida do cara Você A Bíblia diz Preste atenção Leia Juízes capítulo 6 O início Os medianitas Vinham como E chamem de gafanhotos Não se podia contar Tudo que estava na sua frente Eles destruíam Agora Deus diz Você vai vencer todos Como se fosse um Só homem Tem hora que a gente Vê tantos inimigos Nos perseguindo Viu ou não vê? Tantas as lutas Você diz Pastor É luta É tribulação De todos os lados Paulo disse isso Quando chegamos A Macedônia Foi tribulação De todos os lados Todos os lados Tem hora que é assim Tem dia que o pneu Do carro fura A criança Quebra o braço O gás acaba Na hora do almoço Estoura o cano Do chuveiro É assim ou não é? Aí pra finalizar Que está chegando em casa Perto de casa Alguém bate no seu carro Recebe a notícia Que não precisa voltar No dia seguinte Para o trabalho Que você já está demitido E você chega em casa A mulher está com fecção de urina Ai danoso Tem dia que é assim Tem dia que é assim O mundo desaba O cara disse ontem Na reportagem Eu tenho uma loja Lá em Petrópolis Eu tenho uma loja Há 20 anos 20 anos Eu tenho um comércio aqui Em 20 minutos A água levou Tudo Tem dia que é assim Você acha que vai ser Um dia normal De repente vem Uma tempestade De problemas Mas o Senhor está dizendo Você vai vencer todos Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Como se fosse um só problema Aleluia Você vai vencer Você vai vencer Como se fosse um só problema Fez o seu projeto De vida Estava todo endividado Você vai pagar Todas as contas Você não vai dar calote Para ninguém Você vai pagar Um por um Em nome de Jesus Você vai concluir Aquela casa Cômodo Por cômodo Do jeito que você sonhou Do jeito que Deus Colocou no seu coração Ouça o que eu vou falar Para terminar e orar Se você sonhou com algo Se Deus mostrou Para você É porque você é capaz De concretizar Não desista Da casa dos seus sonhos Não desista Da visão Que Deus te deu Acredite Porque se Deus te mostrou É porque Ele sabe Que você é capaz E você é capaz Não porque você é o melhor É porque Ele está com você Poderoso guerreiro Amém